Oi gente, tudo bem? Vim dar início a mais um vídeo aqui para o canal. Hoje é terça-feira, agora são 11 horas da manhã e eu já acordei faz tempo já, eram umas 9 e 10 mais ou menos, dei café para o Nicolas, aí eu coloquei ele para estudar. Na verdade ele está fazendo aula particular, aqui no Rio eles falam explicadora, ele está fazendo porque ele estava perdendo muita coisa, não é que nem eu estava dando conta, comigo ele não fluía, ele estava muito travado, então eu tive que colocar ele numa explicadora, é aqui mesmo no condomínio, ele vai das 10 às meio dia, meio de meio, assim, depende. E é isso, vou acordar o Gustavo, que já era para ele ter acordado há muito tempo, porque eu estou ali toda hora chacoalhando ele, ele não acorda, vou lá agora acordar ele para eu dar café a ele, e vou tomar café também, quebrar meu jejum, ontem eu iniciei o jejum, já era tarde, era 9 horas da noite, aí hoje eu vou quebrar o jejum 11 mais cedo, porque eu quero iniciar o jejum mais cedo também, porque eu quero fazer um jejum mais longo amanhã. E é isso, aí eu vou filmar para vocês, então bora ver o que vai acontecer nesse dia. Gente, vou tomar aqui meu café agora, fiz um café na cafeteira, olha que lindo que ficou, aí ele tem um pão integral, 100% integral, uma fatia de queijo e um ovinho. Tchau. 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 partes. Eu quero fazer uma prateleira ali, porque aquilo ali tava despencando. Quero dar um jeitinho pra eu colocar algumas coisas minhas ali, pra esvaziar um pouco aqui o guarda-roupa, ó. E só que eu quero pintar ela também. Só que eu não vou pintar, não vou gastar tinta, nem papel contact, se não der certo, né? Na verdade, eu queria comprar uma cômoda, mas acho que agora eu não vou comprar não. Vou esperar. Então, vou tentar dar um jeito nessa mesinha que era do quarto do Gu. Aí ele ganhou uma da minha mãe, nova, e eu fiquei com dó de jogar essa fora, e deixei aqui. Ai, tá aqui. Olha, gente, essa parede como tá. Eu vou começar a mexer nas paredes, igual eu já falei no vídeo do café, né? Começar a mexer, vou emaçar isso aqui, passar massa corrida. Tem uns lugares ali também, ó. Tá vendo que tá estufadinho, que a gente tem que bater pra cair, pra poder amassar de novo, e eu vou pintar. Tô querendo, não sei, colocar um papel de parede aqui, mas acho que vai gastar muito papel também. Não sei. Ou vou pintar só, de alguma cor. E é isso. A primeira vez que vocês estão vendo esse quarto com móveis, mas ainda tá assim, terminei. Acredito eu que esse vídeo vai ser mais uma arrumação de quarto, e mais alguma outra coisa, porque senão ele vai ficar muito longo. Então, vamos ver o que eu vou aprontar aqui, daqui a pouco eu venho mostrar pra vocês. Gente, tô aqui na cozinha agora, e eu não terminei lá o quarto ainda. Arrumei, dei um jeitinho na mesinha, depois daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Tô aqui temperando um frango a passarinho. Temperando um frango aqui, bem rapidinho mesmo, porque eu vou colocar na airfryer. Faz um tempão que eu não uso essa airfryer, mas é que eu não quero fritar e no forno vai demorar muito. Aí eu coloquei lá alho, chimichui, coloquei um pouquinho de colorau, pimenta do reino, sal, e agora eu vou colocar um pouquinho de mostarda. Vou botar um pouquinho. E vou colocar maionese também. Peraí. Vou filmar a mão só. Aí eu coloquei maionese, vou misturar tudo aqui, e já mostro pra vocês. Olha, gente, misturei bem aqui. Aí agora eu vou colocar ele pra fritar na airfryer. Vou mostrar pra gente. Vou colocar aqui o franguinho agora. Coloquei duas batatas e meia batata doce que tinha. Salpiquei um pouquinho de orégano e agora eu vou colocar aqui na airfryer. Faz muito tempo que eu não uso ela. Aí eu nem sei como é, porque até apagou aqui, ó. ela já é bem velhinha. Tem, acho que, uns cinco anos. Eu acho que aqui é o timer. Ai, nem sei, gente. Vou virar aqui. Acho que é a temperatura, né? E aqui o tempo. Temperatura aqui embaixo, né, gente? Aí eu coloquei aqui, acho que 180 graus. Não, 160. E o tempo eu não sei porque tá apagado. Mas aí daqui uns 20 minutos eu venho lá, eu dou uma chacoalhada pra ver como tá. Gente, voltei aqui enquanto tá fazendo o frango lá na airfryer. ó, quem tá aqui, ó. O Nicola fazendo uma gracinha, né? Colocou uma roupa pra poder aparecer no vídeo. Manda um beijo pra vovó. Pra vovó vira, fala que você tá com saudade. Eu tô com saudade. E do Joaquim? E do Joaquim. Então tá. Aí eu vou terminar de ajeitar aqui. Ai, deixa eu mostrar pra vocês a mesinha, como que ficou. Ó, assim, ó. Linda não ficou, né? Mas eu vou colocar umas coisas minhas aqui. Ó, ainda precisa pintar, tá vendo? Tá tudo feia. Eu vou deixar ela aí por enquanto. Depois se eu comprar uma cômoda, aí eu tiro. Mas eu acho que eu nem vou comprar contact, não. Vou usar a tinta que eu tenho mesmo. E é isso. Vamos ver se eu arrumar aqui também a parede. E é isso. Então, bora terminar de arrumar esse quarto, né, Li? Pra gente comer. O chão aqui, gente, ó. Eu coloquei duas tampinhas do brilhante. E esse aqui eu joguei mesmo lá no balde. Eu vou tirar a primeira poeira. Aí depois eu... Eu passo a vassoura, porque senão vai levantar a poeira, né? Dava pra aspirar também, mas eu prefiro logo passar o pano. Ó. E aí, ó. Ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pausa lá na empeta do chão. Ó, vou chacoalhar aqui meu franguinho. Passou 20 minutos e ele tá assim, ó. Mas lá no meio, não sei se tá vendo pra vocês verem. Ó, douradinho ali, mas no meio ele tá cru. Então tem que dar uma chacoalhada, peraí. Gente, ó, mexi. Agora eu vou deixar mais 20 minutos. Daqui a pouco eu volto de novo. Vamos continuar lá na arrumação do quarto. Então, gente, ó, já passei o pano. Ó, o chão tá limpinho. Deixa eu mostrar do lado de cá pra vocês. Olha, isso tá bem brilhante, ó. Aí agora... Eu vou... Ah, a cor da água, gente. Parecia que nem era nada, né? Mas olha isso. Ô, preta. Essa madeira aqui é dali de cima. Meu marido precisa colocar, porque ela soltou ainda pra ir em cima da minha cabeça. Então, eu vou colocar as coisas no lugar agora, pra eu finalizar o quarto. Gente, eu perdi a gravação. Achei que tivesse filmando e não tava. Aí eu vou aproveitar e mostrar aqui embaixo pra vocês, ó. Que eu vim guardar a coberta. Aí, gente. Aqui tá assim, ó. Debaixo da cama. Ficou a mala lá atrás. Não sei se vai dar pra vocês verem. Vamos lá. Aí tem uma árvore de Natal. Aqui tem coberta. Farda do Valkyrie. Aqui tem um travesseiro limpinho. Com franhar limpinho. É aqui lençol. Colcha. Tem uma caixa de decoração ali que é... Que eu guardei, né? Que eu não tô usando agora. Pra coisa de aniversário também. Umas roupas ali que não dá em mim. Roupa que eu vou dar pra minha mãe. E assim fica aqui embaixo. Aí essas cobertas aqui nem vai caber aqui agora. Vai ficar aqui em cima mesmo. Então, eu perdi a parte que eu tava agachando as coisas. Mas acho que deu pra entender, né? Gente, finalizei aqui o quarto. Ó, vim mostrar pra vocês. Como que ficou. Aquelas caixas ali vão ficar ali por enquanto. Porque não tem onde eu colocar. É... A outra caixa também tá ali. Coloquei os cobertores aqui. Porque como vocês viram, não... Cabe na cama. Né? Aí ali ficou a mesinha do Walter. Aqui ficou a minha. Tá assim. Tirei pó de tudo. Limpei tudo. Tá limpinho. É... O que mais, gente? Ah, desse lado aqui. A mesinha tá ali. Eu não arrumei ainda ela. Só coloquei os livros que tinha ali. A Bíblia. A extensão. Depois eu vou vir com calma e arrumar. Aí... É... E assim ficou o quarto. As sacolas que estavam aqui... Deixa eu mostrar pra vocês. Eu coloquei ali embaixo, ó. Que é sacola de roupa limpa. Porém roupa que eu queria lavar. Roupa que ficou parada há muito tempo. E a outra é sacola de umas coisas que eu preciso destralhar. Aí ficou ali embaixo. Aí as coisas... A sacola também das compras que eu fiz. Eu ainda não arrumei. Porque eu quero arrumar aqui também na mesinha algumas coisas. Pra liberar o guarda-roupa. Aí eu coloquei ela ali embaixo. E... O que mais? E eu queria lavar também aquelas roupas antes de usar. Então esse foi o quarto, gente. A arrumação aqui do quarto. Ainda o quarto não tá como eu quero, né? Que eu preciso pintar. Igual eu falei pra vocês, ó. A parede tá bem manchada. Minha curtida ali também, gente. Só tem um pedaço dela. Eu preciso colocar o outro. Na verdade, eu queria cortar ela porque atrapalha o ar-condicionado, né? Aí tá um lado só. Por isso... Ah! Por que que tá um lado só? Eu não falei. Mas é porque tá sem o... Eu não sei o nome daquelas argolas lá que coloca o varão. Tá sem. Enfim, esse aqui foi o quarto. Aí o meu franguinho. Agora vamos lá pro franguinho, gente. Quarto analisado, né? Então, aí aqui, gente, ó. O franguinho ficou pronto. A batatinha ali. Aí eu escentei o arroz. Pra gente almoçar. O feijão. O feijão preto. Aí aqui eu fiz uma berinjela, ó. Coloquei mussarela nela. Aqui eu vou comer berinjela, o franguinho. E também ralei uma cenoura e um vinagre. Gente, apareci em outro lugar agora. A gente almoçou aquela hora. Depois tomou banho. E a gente resolveu vir aqui no shopping. Agora eu tô aqui na Americanas. Eu vim ver se achava um controle do videogame pras crianças. Mas tá em falta. E calma, filha. Vou dar uma olhada no lençol ali. Olha, gente. Só tem um insol de 180 fios. 150. Ô, 150. Pra cá. Vira. Voltei aqui, gente. Agora já são quase duas horas da manhã. E eu estou aqui editando esse vídeo. E como vocês viram aí, a gente tinha almoçado. Aí logo depois a gente tomou banho, se arrumou e fomos lá pro shopping. Eu fui atrás do controle do videogame do Gustavo. E também tava atrás de lençol. Porque eu tô precisando de lençol pra minha cama. E eu queria lençol de 180 fios. Mas eu não encontrei. Igual vocês viram aí na americana. Eu só tinha de 150. Daquela marca também que eu não queria. E eu andei lá na Riachuelo. Tinha, mas tava muito caro. Um absurdo. 300 reais. Jamais. Enfim, gente. Aí eu não filmei muito lá também. Porque a gente só foi atrás do controle mesmo. E do lençol. Aí depois de lá a gente passou. Comprou uma pizza. E comemos aqui em casa. Eu e o Valti nem era pra comer, né? E comemos pizza hoje. Mas enfim. Estamos de jejum. Amanhã é quebrando o jejum. Não sei que horas ainda. Vamos ver. Enfim, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Pra você que chegou aqui agora e ainda não é inscrito. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixa um like aí. Um beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri